E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou Yuri e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E galera, pra que este último vídeo aí saiba que a gente tá aqui na praia, a gente veio dar um passeio aqui galera, juntou a equipe aqui, juntou o que a gente conseguiu juntar né, viemos dar um passeio aqui na praia. E galera, no último vídeo a gente terminou o vídeo tentando entrar dentro da água aqui né, mas nossa galera, a água tá muito gelada, aí a gente finalizou o vídeo, deu uma enrolada aqui e a gente conseguiu entrar. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas o Thor e o Luca já estão lá galera, aqueles dois pontinhos aqui ó, vou tentar chegar lá com ele pra vocês, mas eu tava ali dentro da água até agora, só que eu saí agora com a mesma coisa mano, a água tá gelada demais velho. Nossa senhora, olha as ondas, gente, que vem, as ondas vem, ainda vem batendo. Gosto, ó. Mano, não tem forma velho, a água gelada demais galera, gelada demais. Vou tentar chegar ali com ele, entendeu? Nossa senhora velho. Nossa senhora velho. O cara tá indo embora lá galera, pelo amor de Deus. Nossa senhora. Nossa, meu Deus do céu também nessa onda ali. Caraca. Fudeu, tá, fudeu. Que pariu. Nossa, não dá pra ficar aqui não mano. Eu fui afundar numa onda ali maluco, parecia um boneco embaixo da água. Eu tô afundado. Ó, eu tô comendo aquelas ondas mano. Olha lá, tá cumprindo, tá cumprindo. Nossa, meu Deus do céu. Nossa. Nossa, velho. Tá molhando tudo a GoPro. Que é, a Tuma fala galera, que a GoPro, essa daqui pra quem não sabe, é a Hero 9. A Tuma fala que... Que ela é prova d'água, resistente à água, sei lá o que que é. Mas ô louco, não dá pra confiar não. Muito caro pra colocar debaixo d'água aqui. Vou tentar não molhar ela, não sei se eu vou conseguir. Nossa, meu Deus do céu. Ô velho, vem mais perto. A onda começa a formar neles, ó. Nossa. Segura todo mundo, ó. Galera, então, igual a gente tava falando no último vídeo também, aqui em Arraial, galera, tem bastante praia. Então, a gente tá vendo certinho de conseguir uma viagem. Que que é isso aí, velho? Não sei. Consegui uma viagem de barco, galera. Ó o cara de... Puta, tá bem de fora. Uma congelada do cara aí. Nossa, velho. Ó o cara de paraquedas ali, galera. Sem dar pra ver. Nossa, meu Deus. Eu não consigo parar, velho. Não consigo parar. Vê se eu consigo, galera. Uma viagem pra gente ir. Que vai passar em todas as praias que tem aqui em Arraial. Se você que tá assistindo aí, já veio, comenta aí pra gente saber. Porque... Meu Deus do céu. No caso, é a minha primeira vez aqui. A minha também, né, Thor? Se eu não me engano, galera... Puta. Ai, eu não consigo falar, velho. Se eu não me engano, galera... A única que veio aqui foi a namorada do Thor. Ela que conhece mais ou menos, velho. Ah, vai tomar. Caralho, velho. Dá não... Uh, puta que pólio. Ai, puta. Nossa, mano. Isso aqui cair, velho. Não vai sair vídeo, não, hein? Ai, puta, porra. É um buraco aqui, velho. Oi, chega aí. Vai. Meu Deus do céu, velho. Quase que eu fui, velho. Você viu aquele meme lá? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. O que é isso aí, velho? Cai na valeta. Cai na valeta, é bom. Caralho, na valeta aí, velho. Tem que dar uma saída, mano. E procurar aquela boinha pra conhecer, velho. Tá muito arriscado ficar com esse bagulho aqui, mano. É louco, tá quebrando tudo aqui. Não, tipo assim, se cair, velho, a bolinha vai dar aquela boiada, né, mano? Se não estragar por causa da água, a gente vai perder. Nossa, mano, tem um buraco aqui atrás de mim. Tem um buraco aqui, galera. Vai ver, vai ver. Pelo, tem uma hora ali que... Tem uma hora ali que... Tem uma hora ali que... Veio uma, treina a outra, gigante. Aí a gente treina, bate uma, levou. Aí veio outra, levou junto. Olha o cara, olha o cara vindo aí, ó. Para a queda aí, ó. Para a queda aí? Ah, é para... Para a pente? Não, não é para a pente. Ah, galera, vocês sabem o nome disso aí. Puxa, que parada. Eu não vou o que falar, velho. Abandona. Vamos embora. Não vou gravar mais nada aqui não. Fazer vlog, mas não, velho. Tá frio. É, galera. É aqueles paraquedas que tem motor lá. Puxa, que parada. Nossa, velho, tá... É avião de pobre, velho. Ah, isso aí é caro, hein, velho. Ó, aqui, galera. Aqui tem a... Deixa eu ver se consigo achar um passarinho aqui. Tem aquelas... As vezes vai pegar ali, ó. Uns passarinhos brancos, galera. Esqueci o nome desse passarinho. Que se o pessoal levanta a comida para cima, essas coisas aqui, ele passa no rasante, assim, e cata a comida na mão. E toda hora... E toda hora que a onda está vindo, eu estou levantando a câmera para cima. Já, já, vocês vão dar uma volta de avião aí. Se um deles pegar a câmera aqui, ele vai embora, velho. Ó, os caras, os caras não esperam, velho. Os caras onde estão, mano. Não tem como eu quase ir para lá, porque é um buraco aqui. Ó, galera, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou tentar guardar essa câmera aqui. Vou dar uma volta e ver se eu consigo achar aquela boinha lá. A boinha que eu falei para vocês aí, pelo menos, se a GoPro cair dentro d'água, aí ela vai boiar, né? Ela não vai apundar. Porque se ela cair aqui, galera, já era. Não acha mais. Não tem como achar. Nossa senhora. Caraca. Ei, ó. Tá dando pego, velho. Ó, vou falar para a galera aqui. Vamos tentar ir atrás da boinha lá, mano. Porque não dá para ficar aqui sem boia, não, velho. Está aqui sem boia isso aqui, carinha da era. Mas é isso aí, galera. Qualquer coisa aí que a gente achar a boia, já a gente volta aqui dentro d'água para vocês, beleza? Galera, já está ficando tarde aqui agora. A gente já está voltando para o hotel. A gente foi atrás daquele suportinho daquela bendita boia lá. Galera, a gente não achou, mano. A gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai voltar para guardar as coisas que a gente trouxe até na praia aqui. E de noite a gente vai sair para comer alguma coisa, né? Vamos. Vamos ver o que a gente acha no lugarzinho da hora aí. Aí não é baixo. Ah, a turma falou que tem um bagulho que vem de lanche aqui da hora, hein? Só que aí, então, a gente vai procurar alguma coisa, então, para a gente comer, galera. E nesse caminho a gente procura também se tem esse suportinho, essa boinha aí. Porque aí vai ser bem melhor, galera, para gravar para vocês lá dentro da água, né, mano? Porque, nossa, perigoso que é esse negócio aqui ir embora. Beleza, galera? Então, agora a gente volta, hein? Ah, galera, a gente está indo embora agora da praia. Já está... O sol já está se pôndo aqui. E a gente... Eu tinha falado que a gente ia atrás daquela boinha laranja e tudo para colocar na GoPro, né? Só que, galera, vim aqui na beira do calçadão aqui e tudo, nessas lojinhas que tem aqui, galera. E não achei, mano. A gente não achou, né, Lucas? Vem o mil, velho. Vendedor fantasma. Vendedor fantasma. E, galera, a moça falou que virando aqui a rua e seguindo reto tem várias lojinhas ali que talvez venda. Então, a gente vai estar dando uma olhada ali agora, ver se a gente acha essa boinha aí. Porque, mano, sem essa boinha, a gente não vai conseguir levar essa gola para a água, mano. Não, muito desastrado. Ele é bom demais, velho. Vai se virar a viagem para a galera. Aí, ó. Fazendo carinho de cachorro já. Caramelo, a gente tem em todo o país. Então, galera, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Então, galera, achamos um lugarzinho aqui para comer. A gente tem uma meia, ó. A gente resolveu pedir um lanchão aqui, né? E lembrando, não achamos nem a palca. Pô, é mesmo. Não achamos, galera, ainda. Aquela bendita, daquela boia lá. Ó, mano, tem que acordar amanhã cedo, galera. Aí, naquele lugar que eu vi a mulher. A mulher estava com o clube na mão, mano. Negócio. Deve ser aquele vendedor que vem aqui. Ih, esse aí fica na rua. É, deve ser aqueles vendedor fantasma, tá ligado? Só ele viu o bagulho, velho. Não, eu vi, eu vi. Ah, eu vi, mas eu nem falei, porque eu nem lembrei do bagulho. Mas, galera, então, estamos aqui numa hambungueria. Ó, temos as opções. Parece que é bom, não, gente. Então, ó, o que número você pegou, Thor? Eu? Você lembra? Eu lembro. Quinze, velho. Quinze? Vamos lá, o que que o quinze vem? Vamos ver aí, galera. Carne artesanal de costela, dois queijos, três anéis de cebola. Nossa, bonitona, velho. Bacon, salada e molho especial. É bom. É bom. É bom. Onir rings. O que que é? Onir rings. Que que é isso, ó? O cara é bem clê. Como é que é? Fala aí. Fala aí, como que é? Anel de cebola inglês. É, Onir rings lá. Eu não sei qual é essa porra aí, mano. É isso aí mesmo. Ó, eu peguei, galera. Qual que eu peguei? Eu peguei esse dezesseis aqui, ó. Carne artesanal de costela, cheddar cremoso, bacon e molho barbecue. Todo mundo pegou isso aí, velho. Eu peguei o 14, velho. 14? Artesanal de costela, carne de costela, ovo, queijo, bacon, cebola, salada e molho especial. Nossa, o que é tudo? Tá bom aí, velho. Então, né? É o mais caro do verdadeiro, se for ver. Então, galera, aparentemente aqui, tem uma fala aqui do lugar que é gostoso, lancha, pão. Vamos ver, né? Muito bom mesmo. Tomar que seja, né? Então, assim que chegando aqui, a gente volta pra mostrar o lanchão e o que é. Tomara que não seja decepcionante. Propaganda enganosa. A foto tá assim, chega. Então, tá parecendo aquela vez que não é feito com o Mac, né? O Mac? É. Desse tamanho é legal. Então, a gente foi viajar, galera. Ah, achou que era. Aí, nós falamos, ó, vamos procurar um BK, né? E a gente não achou um BK perto. Aí tinha um Mac, né? Eu falava, vamos pegar um Mac mesmo. Aí, tipo, esse dia a gente nunca tinha comido um Mac também, né? Bom, porque eu lembrava, não. Então, eu nunca tinha comido, galera. Só comi no BK, só. Aí, eu falei, ah, não sei que lanche que é bom. Eu vou pedir qualquer um. Um pouco, né? Pediu mesmo? Aquele... Big Mac. Big Mac, Big Mac. Pô, bagulho vem trepão, mano. Eu não sabia. Pô, trepão, velho. Trepão. É vestido aí, né? É, é, ali, ó. Deliciou, galera. O pãozão no meio. Era trepão, mas era praia demais, velho. Era praia demais, praia demais, galera. O lanche é só desse negocinho aqui, ó. A caixinha, velho. Eu parecia a caixinha de criança, né? É lá que... É brinquedinho, também. É. Parecia, como chama, aquele negócio que você coloca na chave. A batata parecia pingente, né? Pingentinho lá, pra você pôr, lá. A batata fininha, assim, ó. Não gostei, não, mano. Não, tirava a caixa do pai. Não sei, galera. Se vocês preferem mais o Mac do que o BK, mas eu não preferi, não, mano. O BK é... Não sei se nós pediu, ó. Falei. Se nós pediu o alho. Viu? Tá? Ele apeliu o lanche do alho, né? É, talvez. Talvez o lugar que a gente pediu seja... Sei lá, sei lá. É ruim, é ruim. Não gostei. Mas vamos ver o que vai chegar aqui agora. Se for bom, aí. Tomara que seja melhor que o Mac vai ser. É isso aí, galera. Chegando aqui, a gente volta, hein? Ó, já chegou o lanche do rapaz, hein? Meu, 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 meu. Meu, meu, meu. Meu, meu, meu. Suco de maco. Qual é o que é? O que é o maco? O que é o maco? Meu suco é de abacaxi. O que sobrou? Não, não. Você quer uma maco? Não. Não, não. Você quer uma maco? O que? Suco. Maracuja. Você é feito em uma maco. É um maco. É bom, velho. Vamos lá. Aqui, Paulo. É pouco, ó. Cucão, manchão, molho barbecue. De sashifo. Ô, velho, vai. Tá aí meu lanche no céu. Tanta gente olhando. Pra gente olhar, ó. Ó, ó, ó. Vamos, hein. Ó. Nossa, Bia acabou o lanche. Não quero o outro, né? Ó, ó. Galera, é isso aí, mano. A gente vai comer aqui. Vamos ver se o lanche é bom mesmo. Bom? Top? Provável? Vai com menos aí um BK, né, velho? É mesmo? Melhor que o BK? Bom. Galera, então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí. Vai tá saindo mais vídeos aqui do conteúdo da praia aqui. Beleza? Vai tá saindo bastante vídeo ainda. Hoje é o segundo dia que a gente tá aqui. A gente vai ficar uns sete dias aqui. Então, vai tá saindo bastante coisa pra vocês aí. Mas o vídeo foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tamo junto.